Vai ser exumado hoje o corpo de Emídia Nunes, a idosa de 74 anos, que morreu depois de procurar atendimento em várias unidades públicas de saúde. Ela faleceu no dia 31 de março e no laudo da necrópsia foi constatado que ela estava sem o rim esquerdo. Mas, segundo os filhos, o que chamou a atenção é que no relatório de evolução da enfermagem da paciente constava o registro da comissão de doação de órgãos no prontuário. Mesmo sem nenhuma autorização da família. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia assumiu a investigação do caso. Agora, a justiça autorizou a exumação do corpo para elucidação dos fatos e também para confirmar o possível crime por parte da unidade de saúde.